Eu percebo tudo ao meu redor E desde já eu vou dizendo que nada está no seu lugar O que está acontecendo, sei lá Será que passam num buraco de agulha? Sei lá, será que posso correr pelado na rua? Mas isso depende é de cada um Ninguém aqui está insano e nem louco Eu faço o que eu quiser Faça o que quiser E eu faço o que eu quiser Faça o que quiser O que quiser Ninguém aqui está insano e nem louco Eu faço o que eu quiser Bebo seba com Guaraná Bebo se quiser ir no plenário Não tem ladrão Não sou bobo não Mas isso depende é de cada um